Olho a terra, olho o mar e tudo me lembra de ti Do teu amor que perdi, quando a minha alma se perdeu Sim, a única verdade que existe no nosso amor Tem como imagem a cor, tão bela e triste da saudade Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Ficou escrita no vento esta paixão E a noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade Também quero evitar esta saudade Ai de mim, que não consigo, volta amor Porque é verdade Vai-se a dor, fica alegria Vai-se o amor, fica amizade Só não parte do meu peito Esta profunda saudade Porque será que não vês Espreguiçar-te nos meus braços Por que será que me tem Na poeira dos teus passos Ficou escrita no vento esta paixão E a noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade Também quero evitar esta saudade Ai de mim, que não consigo, volta amor Porque é verdade Vai-se a saudade 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 Vai-se a saudade